Olá, você! Começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, canal 3. Hoje nós vamos falar sobre coach. O que é que vem a ser isso? De que maneira isso pode interferir na sua vida profissional, na sua vida cotidiana? Sobre o assunto já está conosco Adriana Amorim, psicóloga, consultora organizacional e coach da Reinventar e Coach Desenvolvimento. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, que é um tema que não está na grande mídia, infelizmente, até pela dimensão e pela capilaridade que tem o coach. Eu estou certo, Adriana? Está certíssimo. Hoje, na verdade, você encontra vários nichos de atuação onde um coach pode atuar e onde um coach, que é quem contrata os serviços de coaching, pode, de fato, contratar esse serviço. Então, ele é bastante amplo. E se você me perguntar uma definição sobre o que é coaching, de uma maneira didática, eu diria que coaching é a construção de uma parceria entre coach e coachee, é onde a gente constrói pontes para sair do estado atual, onde coachee está, para o estado desejado, ou seja, para o sonho dele, para a visão dele, para as metas, para os resultados que ele quer atingir. E essa parceria, ela acaba sendo uma parceria que traz bastantes aprendizados para o coachee. A gente costuma dizer que é uma jornada de aprendizagem. Então, é um benefício tanto para empresas quanto para pessoas também. Como é que surgiu o coaching? É algo que nasce nos muros das universidades e ultrapassa, chega até a comunidade? Ou é algo do cotidiano? De fato, alguém entendeu de que, se conhecendo um pouco melhor, talvez você pudesse superar barreiras e boa parte dessas barreiras internas, barreiras que são propostas por você mesmo. Isso. O que acontece? Hoje, se a gente for analisar um pouquinho historicamente, por que o coaching virou moda? O que a gente diz hoje, nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, de tantas mudanças constantes, de tantos desafios, de tantas necessidades de inovação, tanto do ser humano quanto das empresas? O que isso se faz necessário hoje? Um grande e um rápido desenvolvimento pessoal. Então, a gente saiu de uma era de pós-industrialização para entrar na era da informação, onde a cada dia se torna mais importante o nosso capital intelectual, o nosso conhecimento, o quanto a gente consegue transferir o que a gente tem aqui dentro de uma maneira produtiva para o universo onde a gente está. E aí surgiu esse grande boom que tem sido o coaching. Eu acho que começou muito mais nos Estados Unidos. A gente, no Brasil, ainda não conseguiu formar essa cultura. Estamos em formação de cultura, do que significa coaching, dos benefícios que ele traz. Mas, nos Estados Unidos, isso já é muito mais celebrado. A gente tem grandes corporações, organizações que regulamentam, que regulamentam, de fato, essa profissão. A gente, no Brasil, ainda não tem essa regulamentação. Então, é uma profissão que atua nisso, ajudar e apoiar profissionais, pessoas a atingirem melhores resultados, a atingirem alta performance. Então, no mundo corporativo, isso vem sendo muito utilizado, principalmente para as altas e médias lideranças. Então, gerentes, diretores, presidentes de empresa, que têm que repensar os seus próprios recursos profissionais, repensar as suas próprias estratégias e se reposicionar constantemente diante das mudanças que a gente tem hoje. Mas isso é algo exclusivo do mundo corporativo ou o coaching atinge outras áreas? Com certeza, atinge outras áreas. Hoje, a gente pode, você, se quiser, qualquer um que está nos assistindo, pode contratar um coach. Você pode, por exemplo, entrar no site da icfbrasil.org e encontrar cursos de formação, encontrar coaches que você possa contratar e lá está, inclusive, descrito o que cada coach faz. Tem coaches especializados em carreira, coaches especializados em liderança, coaches especializados no que a gente chama de life coach, de coaching de vida, onde você, como pessoa física, pode trabalhar qualquer meta pessoal que você tenha. E como que é essa prática do coaching? Como é que isso se dá do ponto de vista prático? Como acontece? Exatamente. Então, hoje no mercado existem vários modelos de coaching. Então, por quê? Porque existem várias escolas no Brasil inteiro e fora do Brasil que tem a sua metodologia de coaching. Se eu for pensar no universo corporativo, eu diria que a gente trabalha hoje com sessões de uma hora a uma hora e meia que acontecem quinzenalmente e que geralmente são de 12 a 16 sessões por executivo. Vamos dizer assim. Então, você tem um processo de acompanhamento da mudança que se precisa fazer de, no mínimo, seis meses. Quando você fala do life coaching, quer dizer, o coaching de vida, então, é aquele coachee, que é a pessoa que contrata o coaching, que contrata lá o coach para atingir alguma meta que ele precisa, isso pode variar muito. Às vezes, existem programas que começam com 12 sessões e aí, no final do programa, o coachee sente a necessidade de renovar isso para mais outros objetivos que ele queira atingir ou para dar continuidade àquela jornada que ele iniciou nas 12 sessões. E aí, isso pode se tornar um trabalho maior de seis meses, de um ano. Então, não há uma rigidez muito grande. Claro que, se eu estou falando de coaching e não estou falando de terapia, porque terapia é início e o fim, pode ser três anos, cinco anos, dez anos, não sabemos. Mas o coaching tem que ter o início e o meio e o fim, né? É importante ter o início e o meio e o fim, até para que isso seja um direcionador de resultado. Quando você faz um trabalho que você sabe que você vai começar e você tem 12 sessões à frente, 14, seis meses à frente para terminar, você se programa para atingir objetivos que sejam diferenciados diferenciadores para você, que sejam desafiadores, que agreguem valor para a sua vida, né? Que tenham significado, você consegue estabelecer esse objetivo e atingir esse objetivo. Se a gente não coloca um ponto final, é como toda meta, né? Meta tem que ter data. Se não tiver data, não é meta, é sonho. É sonho. Não é? Então, o coaching, ele te faz ter uma meta para que você possa se movimentar para atingi-la. Para atingir. Com a parceria do coaching. Essas metas é que vão te levar, atingindo-as naturalmente, a chegar até o sonho. Aquilo que era sonho anteriormente e que passará a ser uma realidade. E a partir daí, um novo coaching se estabelece, uma nova relação se estabelece entre coach e coachee, possivelmente com o extra ou com o outro, porque um outro sonho irá surgir. Não há limites. Não há limites. Esse é o ponto. O limite, quem dá, é o próprio coachee. E ao coache cabe a habilidade de tirar, ajudá-lo a tirar esses limites, sonhar mais, criar coisas significativas para a vida dele, sendo pessoal, sendo profissional. Ele, de fato, ser um ser humano melhora cada dia. Eu acho que, no fundo, o coaching traz isso também, né? Ou na vida profissional, ou como líder, ou como pai, ou como ser humano. O que é que acontece? Em determinado momento, nós chegamos aí no décimo sexto encontro, mas a gente tem aquela sensação de que, olha, nós não chegamos lá. Um pouco mais adiante, depois dessa relação já cessada, é possível despertar e verificar, olha, Adriana, eu, de fato, aquilo que a gente imaginava não ter atingido, eu ultrapassei. Olha, eu hoje faço coisas que, e desenvolvo expertise e tantas outras habilidades que estavam em mim e que antes eu, de fato, não tinha despertado para elas. Ou seja, o botão verde pode ser apertado um pouco mais adiante. Não há uma necessidade de que, não é tão objetivo assim, olha, depois de 16 sessões você estará dessa forma. Então, quando você estabelece uma meta, espera-se que você, ao final daquelas 16 sessões, você realize aquela meta. Por quê? Porque no processo de construção desse objetivo, dessa meta, você já faz um objetivo desafiador para esses seis meses, oito meses que você vai ter de encontro. Mas pode acontecer, sim, de você chegar lá perto do finalzinho e falar assim, puxa, eu acho que eu não atingi tudo o que eu deveria atingir. Eu costumo dizer que o coaching é uma jornada de aprendizagem sobre si mesmo. Quem está mais aprendendo, quem deve mais aprender é o coachee. E o coach facilitar esse processo. Então, de forma interessante, ao longo do processo, qual é um dos benefícios que o coaching traz? É a geração de insights. O que são insights? A gente for falar um pouquinho de neurociência, que eu acho que combina muito. Hoje tem metodologia que a gente chama de neurocoaching. O coaching deve gerar insights no coachee. O que são insights? Na verdade, são novos mapas mentais que são criados. É como se você, como coachee, através de uma relação poderosa com o seu coach, através de um questionamento poderoso do seu coach, você criasse novos mapas. Ou seja, você ampliasse a sua visão da realidade. E quando a gente amplia a visão da realidade, é como se a gente tivesse mais recursos para lidar. A gente, às vezes, não se sente encaixotado. Puxa, o que eu faço agora? Eu não sei para onde correr. Então, às vezes, através de um questionamento poderoso, você consegue gerar novos mapas mentais, que a gente chama de insights. E é muito interessante você ver, às vezes, vídeos na própria internet, de que quando a gente gera um insight, faísticas acontecem nos lugares do cérebro. Como é poderoso o insight. Que é a hora onde você fala, uau, nossa, como eu nunca pensei nisso. E aí você se movimenta para frente, em direção ao seu objetivo. Então, o coachee ou o neurocoaching também deve ajudar nisso, a gerar novos insights. Você não está ali para aprender sobre o que você já faz, ou sobre quem você já sabe que é. Você está ali para aprender coisas que você ainda não observou sobre você mesmo, novas formas de ver o mundo, novas formas de resolver problemas. Por isso que ele tem sido muito contratado para as empresas. Ou seja, as ferramentas, as soluções estão no coachee. E o coachee vai despertá-lo para essas ferramentas, para essas soluções. Perfeito. Nós temos todos os recursos para resolver o que quisermos resolver na vida. A gente, às vezes, não identifica, ou não acredita que tem. E o coachee ajuda você a despertar isso, o seu próprio poder pessoal. Isso é fantástico. É incrível. Eu quero até, no próximo bloco, logo após o intervalo comercial, trazer a discussão. Então, nós estamos falando sobre um psicólogo, um terapeuta, ou estamos falando o que é o coachee nessa condição, já que nós estamos trabalhando internamente as pessoas. Nós estamos falando sobre empreendedorismo, sobre ser um empreendedor, ou um coachee te traz uma nova visão dessa relação. Olha, nós vamos a um breve intervalo, mas nós estaremos de volta, conversando um pouco mais sobre o coachee e de que maneira ele pode modificar a sua vida. Até já.